Vem galera, tamo de volta aqui Vamo falar uma música que se me chamar pra esse carnaval O que vai acontecer, Matheus? Vem, é Vem, é Vamo lá galera com a gente, hein Não me chame não, não me chame não que eu vou Não me chame não que eu vou Não me chame não, não me chame não que eu vou Não me chame não, não me chame não que eu vou Vem, é Vem, é Amém, Amém, Amém Amém, Amém